Eu fui educado no Colégio Freiras, onde eu aprendi a ler e escrever, no Colégio Telamares, que fica no Morro do Vidigal, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Minha mãe era professora ali, e ali eu fui educado. Com seis anos, fiz um concurso para o Colégio Santo Agostinho, que era um colégio só de meninos, de homens. Minha mãe disse, você tem que passar, você tem que ir lá estudar. Eu assim fui. E ali eu fui finalmente catequizado por um grande sacerdote, Frei Leodoro, catequizado para fazer a primeira comunhão, a vida inteira ali, no Colégio Santo Agostinho, no Colégio de Padres. Então, a minha relação com a religião católica foi essa. Mas o que realmente... Quantos irmãos na sua casa? Eu tenho uma irmã e um irmão, mais novos. Mais novos. Então, o que realmente chamou a minha família para a Igreja Católica, infelizmente, foram os meus dons. A preocupação com a criança de como lidar com uma criança que apresentava aqueles dons e com fenômenos que aconteciam pelo apartamento. A partir de que idade? De qual idade? Bom, a narrativa da minha babá, que infelizmente já faleceu, e da minha mãe, dos meus avós, que já faleceram também, dos dois lados já faleceram, as narrativas eram que, já no bercinho, o berço andava comigo dentro, as janelas batiam, havia ruídos na casa muito estranhos, num apartamento pequeno. E eu falava, quando comecei a falar, falava, tem uma... Indicando uma criatura ruim que queria me atacar, que me ameaçava, criaturas ruins, né? Que depois nós viemos a saber que são criaturas demoníacas. E eu chorava, eu gritava, eu não conseguia sair que era pequeno. E meus pais, no desespero, começaram a me levar para tudo que era lugar para ver se aquilo parava. Tentaram, desde de psiquiatras, a neurologistas, a outras religiões, nada, nada deu resultado. Curioso que, quando eu estava já ali pelos meus 5, 6 anos, minha mãe foi se consultar, inclusive, com um neurologista que era professor da Universidade do Rio, e ele falou para ela, a gente já fez todos os testes, o menino não tem nada, não há presença de nenhum tipo de doença. O conselho que eu vou dar para a senhora é muito sério, deixe esse menino em paz. Foi assim, diretamente assim. E assim parou aquela coisa de um monte de exame, de um monte de... Acabou ali, né? Mas havia a questão religiosa, porque o sujeito deu a entender para ela que aquilo era uma coisa espiritual, e a medicina não tinha solução para aquilo. Acho que espiritualmente poderia ser que ela encontrasse. E ela começou a procurar. A solução veio quando ela encontrou a renovação carismática católica no Rio de Janeiro, que chegou no Rio de Janeiro, a renovação chegou no Brasil pelo Padre Jonas e pelo Dom Cipriano Chagas. Isso. Então, ela encontrou o Dom Cipriano, e encontrou uma senhora que tinha dons, que eu falo nos meus livros, chamada Zitinha, Maria do Rosário, Zitinha. E ela tinha os dons. E foi essa senhora que conseguiu organizar essa bagunça que era, essa complicação, explicar o que estava se passando. Você tinha entre seis e sete anos. Não, aí quando ela chegou, minha mãe, quando começou a frequentar o grupo de oração, eu tinha uns onze anos, doze. Já tinha muita consciência, já? Já, já. E a única coisa que a minha mãe, coitada, conseguia dizer era que eu ficasse calado, que eu não falasse da vida das pessoas, que eu não falasse das visões, porque aquilo dava muita confusão, chamava muita atenção. Olha, tem um menino ali que consegue ver o futuro das pessoas. Imagina, era uma confusão grande, né? Uma confusão grande. Outro dia, outro dia, minha mãe me lembrou de uma, que ela ficou muito brava comigo. Nós estávamos em Guarapari passeando, né? Família. E havia umas ciganas na praia. E eu olhei aquelas pessoas estranhas. Era muito garoto, né? Tinha, o quê? Dez anos. E as ciganas vieram e não sei o quê. Que bonitinho, não sei o quê. E viraram para a minha mãe e falaram, senhora, vamos ler a sua sorte, alguma coisa nesse sentido. Eu não me lembro mais do vocabulário. E a minha mãe tentando se livrar, aquela coisa, eu ali. E a minha mãe disse que eu virei para a mulher e falei assim, senhora, não precisa ler a sorte da minha mãe, porque eu vou lhe dizer o que está acontecendo na sua vida. E comecei a falar. Nossa. Minha mãe disse que ela e a outra ciganas começaram a chorar muito. E ficaram bastante abaladas com aquilo que eu falei. E a minha mãe ficou louca. Falei, o que eu vou fazer com esse menino? E aí virou para mim e me pegou e falou, chega, não sei o quê, não sei o quê. Então, minha mãe falou assim, outro dia ela estava conversando comigo, e ela falou, não é só para preservar você, mas também as pessoas, porque você entrava de uma forma... A criança não tem filtro, não é? E você entrava de uma forma muito dura e as pessoas ficavam muito abaladas ali. Então, acho que hoje em dia a gente vê que ela tem razão, não é? Como é que você vai educar a criança assim numa coisa tão esquisita, tão estranha? Mas ali no grupo de oração, e vendo aquelas senhoras e tinham em ação, ela entendeu e assim nós conseguimos nos organizar e tudo. Mesmo assim, viu, Guto? Eu só fui trabalhar para as pessoas o dom, só fui dispor do dom para servir a igreja mais tarde. Entendi. Bem mais tarde. Só quando eu comecei a dirigir o grupo de oração, que era no apartamento da minha mãe, já com 21 por aí, 20, 21. Então, foi ali que eu comecei realmente a servir. E mesmo no início eu não queria dar mensagens, eu ficava aguardando para mim. Nesse interino, até os 21, você via como jovem? Normal, normal. Gostava, tocava na igreja, fazer o Ministério de Música. Sempre gostei de tocar, tocava na igreja. Ia no Maracanã, via normal. Um menino normal. Guardava no coração. Via algumas coisas mais duras, guardava. Eventualmente, podia falar com meus pais ou com meus avós. Geralmente, meu avô, que era um homem muito inteligente, o pai da minha mãe. E assim a gente tentava discernir algumas coisas, porque o dom funciona às vezes quando você nem quer. Você está numa situação, uma coisa vem e acontece na sua frente, ali você vê. Então, claro, o medo daquelas criaturas demoníacas já não existia mais. Eu não tinha mais medo. Já criança, ali com os meus 10 anos, não. Tinha que ser alguma coisa muito forte para me assustar, sabe? Porque eu estava acostumado com eles virem me ameaçar, fazer algum tipo de efeito, estourar as lâmpadas da casa, esse tipo de coisa. Isso aí, para mim, já não me assustava mais, como me assustava quando era muito pequeno. Mas havia essa questão latente do dom, o que fazer com isso? Como, o que eu vou fazer com isso aqui? Então, foi essa senhora, a grande responsável, que virou para mim e falou... A primeira vez que ela me viu, logo que eu cheguei, ela disse, senta-se aqui comigo, não sei o quê. Ela era da Paraíba, João Pessoa. E tinha esse apartamento perto dos meus pais, no Rio de Janeiro. E ela que começou a falar comigo, olha, nós estamos no mundo para uma função, uma missão. Você tem que servir, e o seu serviço é através dos seus dons. Senão, Deus não tinha colocado isso na sua vida. Por que você tem isso? Para ajudar as pessoas e tal. E, claro, ela falou, é uma questão de trabalho, de lapidar, de oração, de discernimento, de sabedoria. Mas isso só vem se você se coloca disponível, se você abre o seu coração para Deus e diz, sou seu servo, vou servir. Senão, não vai acontecer. E aí vai ser uma coisa que vai te incomodar a vida inteira, porque isso não vai embora. Eu fiquei pensando, falei, pode ter razão. E eu tive, assim, vou dizer, Guto, fiquei muito preocupado no início, porque era uma coisa muito diferente do que você vê. É uma coisa que poderia ser confundida com o espiritismo, por exemplo, e nós não queríamos nada disso, não queríamos ser confundidos com isso. Nada, nada. Mas aí eu... Para vencer o medo é complicado, mas foi. Era um grupo pequeno no apartamento dela. E eu lembro que a primeira reunião que eu dei mensagens, foi um silêncio absoluto, as pessoas foram embora caladas. E eu fiquei pensando, meu Deus, acho que eu estraguei tudo, porque eu não sei se eu devia ter falado, não sei se eu falei alguma coisa que foi muito pesada. Eu fiquei meio assim. E nós só íamos nos reunir uma semana depois. Eu falei, e agora? O que eu fiz? Só que quando foi para a semana seguinte, ao invés de virem, sei lá, 10, 15 pessoas, já vieram 30. E eu achei aquilo estranho. Quer dizer, a notícia correu, e começou aquela confusão. E aí não parou mais, foi daí para cima. Sempre teve gente grande que falava assim, não é para cá que a gente te paga uma consultoria, te paga isso, te paga. Não, nunca aceitei. Teve uma muito interessante. Quando eu lancei o primeiro livro, que foi A Senhora das Águas, a pessoa leu, gostou, se interessou de outra religião. E era dirigente dessa religião, da federação, e me disse assim, se você mudar tal coisa no livro e colocar três pontos que a gente aqui tem na nossa religião, a gente faz do teu livro um best-seller mundial. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não posso mudar isso não, porque não é no que eu acredito. Eu acredito nisso que está aí. Não, é isso aqui. Então, a gente não vai poder vender esse livro aqui de jeito nenhum. São coisas, como é que eu gosto de dizer... Eu não estou falando que a pessoa era do mal, nada disso. Essa pessoa está defendendo do seu interesse e de sua religião. Mas, se você olhar, eu acho que a criatura demoníaca é tão inteligente, é genial, na verdade. E ele opera por sutilezas e tenta te emboscar em coisas importantes. Então, acho que, graças a Deus, eu nunca ouvi nada disso e nunca me interessei. Nunca me interessei. E até vou dizer uma coisa para você, o convite da editora Sextante, que não tinha nada de religioso, não tinha nada a ver, foi uma coisa tão interessante. Eu estava fazendo um terço na Marquês São Vicente, no Rio de Janeiro, na Imaculada Conceição. Tinha tanta gente, tanta gente que desceu pela escadaria da igreja e ocupou a rua, e estava causando um problema sério no trânsito. Toda vez que eu ia lá, sexta-feira, parava. Polícia e tal. Um cara que era sócio, ele morava lá, lá em cima na gávea. Eu não conseguia passar e tudo. Ele falou, o que está acontecendo? Desceu do carro e foi querer saber o que era. O que era? E falaram para ele, ele falou, esse é um cara que está aí rezando? Rezando? O que? O terço? É. Se interessou. Quis me conhecer. Falei, o que é esse cara? O que é isso que ele faz? Fomos almoçar e tal, e o cara me fez esse convite. Mas você vê, veio de um terço. E eu achei que isso era um sinal. E o cara não foi, eu quero que você escreva sobre isso. Não. Ele só falou assim, poxa, eu queria que você contasse isso aí. Eu falei, mas a editora nem é religiosa. Não, mas eu queria que você contasse isso. Acho que isso é interessante e tal. Quer dizer, é de outra forma, entendeu? Então, tem hora que Deus te chama e tem hora que o chamado não é de Deus. É isso. Isso mesmo. A gente tem que ter discernimento e não cair nisso, nessas coisas. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto